Fala galera! Hoje veremos aqui uma coisa que poucos técnicos sabem, porque a maioria dos técnicos vão agindo aí instintivamente em relação às chaves, as três chaves. A chave de baixo, que é essa daqui, a última, apenas ativa um sensor na placa eletrônica dizendo que a porta está fechada, então ele não faz, essa chave não faz parte dos comandos elétricos envolvendo, eu falo comandos elétricos em vez de comando elétrico, porque comandos elétricos é uma matéria de automação industrial. Então o que acontece? Essa chave aqui inferior não faz parte dos comandos elétricos que envolvem o micro-ondas, tá bom? Então vamos deixar de fora desse vídeo. O alvo desse vídeo é essa porta, essa chave da porta do meio. Repare que a chave daqui de cima, ela tem apenas dois contatos. Isso é fantástico, porque facilita demais o entendimento desse circuito, desse comando. Eu não gosto de falar circuito, porque eu falo circuito, a pessoa já entende placa eletrônica, mas não tem nada a ver, circuito pode ser outro circuito, mas eu gosto de falar comando elétrico, a pessoa entende melhor. Então esse daqui só tem dois contatos. Então um contato normalmente aberto, quando você fecha a porta, o contato fecha. Tanto faz colocar esse em cima, esse embaixo, esse embaixo, esse em cima, porque dá na mesma. Agora, o que eles fazem para atrapalhar aqui, que eu não sei qual a tara de atrapalhar a nossa vida, é essa chave intermediária que possui três contatos. Um, dois, três. Daí, amigo, você não pode inverter. Você tem que conectar sempre na mesma ordem, senão não funciona, dá ruim. Pode até dar um curto. Então é só para complicar que a Letrolux fez isso. Não é só a única que fez isso, mas ela só fez isso para complicar. E eu vou te mostrar a inutilidade. Lembra do desenho? Eu fiz um desenho. Como é que é o desenho aqui dessa... Dessa placa, dessa chave, quer dizer. O de baixo sempre é o comum, o do meio sempre é o aberto, o de cima sempre é o fechado. Na placa superior, esse pino é cortado de fábrica aqui dentro, então você só vê esse. Se você reparar, o terceiro pino sairia daqui, que seria o normalmente fechado. Então ele só tem o comum, que é o de baixo, e o normalmente aberto, que na prática tanto faz. Agora esse de baixo, como é que funciona? Como eu disse para você, o foco aqui fica binocular, mas é isso aí. Como eu falei para você, esse aqui sempre é o comum. O do meio sempre é o normalmente aberto, o de baixo é sempre o normalmente fechado. Então, ora, se esse aqui é o normalmente fechado, quando a porta fecha, ele abre. O que você faz com a porta aberta? O contato só serve para alguma coisa quando está fechado. Quando está aberto, não serve para nada. Então, esse contato, ele é fechado apenas quando a porta está aberta. O que acontece quando a porta está aberta? Nada, nada liga. Então, quando ele é fechado, ele não serve para nada, porque ele só é fechado quando a porta está aberta. Quando a porta está aberta, nada liga, então nada funciona. E quando você fecha a porta, ele é aberto. Daí ele, de novo, não serve para nada. Ou seja, ele não serve para nada quando a porta é aberta, porque quando a porta aberta, ele é fechado, mas quando a porta está aberta, nada funciona. e quando você fecha a porta, ele de novo volta a não servir para nada, que daí ele fica aberto. E de onde ele vem, afinal? Se tem um cabo aqui, nós temos que saber a sua origem. Vamos segui-lo? Ele vem da saída do relé de potência. Na saída do relé, nós temos dois cabos. O branco, que vai para o transformador, e o amarelo, que sai junto dele, você vê que estão juntos no mesmo conector, é o que sai por aqui e está indo para lá, para esse terminal inútil. Então, você vê que tem dois cabos. É difícil acreditar, né? Como é que uma empresa desse tamanho... Acho que eles fazem para complicar. Não é possível, porque não tem lógica. Então, daqui, a fase 1 chega aqui. Quando você liga o micro-ondas, esse relé fecha, dá continuidade, a fase 1 que está brecada aqui, passa para cá, e ela prossegue pelo fio branco, indo até o transformador, e pelo fio amarelo, prossegue indo até o contato normalmente fechado da chave, que é o último aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tirar ele. Se ele não serve para nada, significa que eu posso tirar ele e não vai acontecer nada. O micro-ondas vai continuar funcionando do mesmo jeito. Então, eu vou pegar aqui, ó, e vou... Tirei. Tirei aqui. Está vendo? Agora eu vou afastar a nossa imagem. Vou colocar aqui o nosso... multímetro. Esse multímetro eu conectei nos terminais aonde... nos dois fios que vão para o transformador. Então, significa o quê? Se aparecer 220 aqui, é o 220 que vai para o transformador. Então, quer dizer que o transformador iria ligar, e o transformador, quando liga, o micro-ondas aquece. Então, o que eu vou fazer? Eu tirei esse cabo amarelo. Esse cabo amarelo... Repito, dois cabos saem do relé de potência, um branco e um amarelo. O amarelo vai para aquele contato inútil, que é o contato de baixo aqui, que é o normalmente fechado da chave do meio. E o branco, daí sim, vai para o transformador, que é para mandar a fase que está brecada aqui, quando ele fecha, para o transformador e aquece o alimento. Será que com esse cabo solto vai ligar? Vamos ver. Eu vou ligar o micro-ondas agora, e vamos ver se vai aparecer 220 com esse cabo solto. Liguei. Pronto, 220 volts. Esta é a tensão que é mandada para o micro-ondas. Quando este relé fecha, ele manda a fase que está brecada aqui para o micro-ondas, chegando 220, já que a outra fase já está no transformador. Ele manda a fase para o transformador, a outra fase já está lá. E ele também manda uma fase para aquele contato inútil que não serve para nada. A prova é disso, é que eu retirei ele. Ele está solto aqui, olha, ele solto aqui. E o micro-ondas agora desligou o tempo, ele desligou. Mas daí funciona normalmente. Então, você pode colocar onde eu quero chegar, e é importante você saber. Você pode colocar duas chaves dessa, que é mais fácil de achar, e é mais fácil de manusear o circuito, já que tanto faz o que em cima e embaixo, o que embaixo e em cima. Não tem essa de um, tem que ir em cada lugar, como é o caso dessa chave aqui. Agora, os dois que sobram aqui, cada um vai para o lugar que você quiser. Um pode ir em cima, outro pode ir embaixo, outro pode ir embaixo, outro pode ir em cima, não muda. Por quê? Porque você vai, no caso de manutenção, você vai trocar essa chave inútil de três terminais por uma igual a essa, de dois terminais. Daí fica com duas chaves de dois terminais. E no próximo vídeo eu explico mais detalhadamente a respeito desse circuito. Tem bastante detalhes a respeito do circuito de comando de baixa tensão, a parte de baixo do micro-ondas. E eu vou mostrar para você que se você quer saber, você faz esse micro-ondas funcionar só com essa chave, cara. Essas duas chaves, quer dizer, tem duas chaves, mas não é necessário duas chaves para o circuito funcionar. É necessário uma. Eu não sei porque eles puseram duas. Porque essa aqui é uma chave aberta, essa aqui já tem o contato inútil, que não era para ter, e é uma chave aberta. Dessa aberta vai para essa aberta e prossegue. Ou seja, se tiver uma só, você já faz exatamente o mesmo que essas duas. Ou seja, se der um problema nessa chave aqui do meio, você não precisa nem comprar a chave, cara. Você faz a montagem do circuito apenas com essa chave aqui. Só com essa. Mas daí você vai ter que entender como funciona todo o comando elétrico de baixa do micro-ondas. Daí na próxima aula eu mostro o diagrama, e mostro detalhes, é bastante detalhe aí para você analisar dos componentes, para você fazer a reconfiguração do diagrama com essa chave só. Não é complicado, mas também não é... Não é que nem carregar um saco de cimento nas costas, que qualquer um sabe fazer, mas não é tão difícil assim, tá bom? Na próxima aula eu mostro. E aí